Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e sejam bem-vindos a esse acampamento maluco Mano, que acampamento doido, que acampamento sensacional A gente veio mesmo pra testar um ou outro aqui, tá ligado? Quem é o mais doido, porque mano, saiu tanta coisa aqui, galera Aqui você não pode dormir, você não pode vacilar, porque mano, você acaba se ferrando, tá ligado? E rapaziada, quem é novo aí, ó, tá chegando aqui agora nesse canal, não me conhece, mano Já vai deixando aqui seu like, porque tem vídeo todo dia O Renan já tá ali, e ele mal sabe que ele que vai se ferrar nesse vídeo aqui, tá ligado? Eu recentemente, recentemente mesmo, não tenho acho que nem cinco meses Fiz um vídeo, mano, pegando o celular do Renato e jogando dentro do lago, tá ligado? E mano, o Renato ficou muito apavorado É esse vídeo que tá aparecendo pra você aqui Tá vendo aí, rapaziada, tá com mais de um milhão de visualização Ou seja, mano, foi muito massa, tá ligado? E hoje, mano, eu escolhi o Renan, porque a gente tá aqui no acampamento, tá ligado? E como vocês podem ver aqui, tem um mega de um lago nervoso, tá ligado? O que que eu vou fazer? Olha só a loucura que eu vou fazer Eu corro o risco de ter que entrar dentro dessa água que não tá cheirando bem, tá ligado? Eu corro muito o risco Eu corro o risco também desse celular afundar E eu não achar eles, tipo, se entrar água dentro da garrafa Igual eu tô pensando o que eu vou fazer Eu perco o celular do Renan E tipo assim, galera, são sete mil reais, tá ligado? Então, vou tentar pegar o celular dele Porque aqui não tem torre, não tem internet, não tem nada E ninguém tá usando o celular, tá ligado? E vamos ver o que que eu consigo fazer De repente eu pego até mais que um celular, tá ligado? Mas enfim, vamos pro vídeo Vamos fazer essa trollagem e bora Bom, galera, oi, preto Eu vou... o quê? Eu tô tão horrível de ficar na minha cabeça faz tempo Eu vou lhe fazer uma experiência Eu só preciso escolher e o Rei me ajuda, mano Beleza, mano Eu vou lhe fazer uma experiência, moleque Vamos lhe comigo, Rei? Você me ajuda? Experiência da Topware Você me deu 100 reais, né, Thiago? Devo, viado, eu te dou, mano É, vamos ali, tá na minha carteira Não tá aqui, ó Ah, com dinheiro também Não, eu só... vamos ali só ajudar Tem certeza, 150, então 150 Eu vou fazer um bagulho rapidão Aí eu trago aqui pra vocês verem Comida, comida? Não, é uma experiência, tipo, é uma comida Tipo, do mato mesmo, tá ligado? Você quer ajuda? Não, só os dois já dá, mano Vem, cachorro Vamos Ah, viado, você quer 150 reais pra fazer meu vídeo, seu cruzado Eu te ajudei a fazer tanta coisa nesse acampamento aqui É o Renan, viado O que você vai fazer? Viado, lembra aquela vez que você quase me deu um burro na cara Porque eu joguei seu celular no lago, ó Sim Eu vou fazer a mesma coisa no celular dele Mas você vai fazer, você vai... Ó, eu corro isso porque Se essa porcaria desse pote fundar, mano É 7 mil real que fundou O celular dele tem um probleminha na tela, sabe, né? Mas você acha que entra água? É porque eu deixo o problema na tela Ah, mas tá dentro do potinho Se marcar não vai dar nada, não Mas ele vai arrumar ainda, né? É, mas enfim O Léo tem assistência técnica É, eu tenho Olha o celular aqui Tem assistência técnica Olha o celular dele como que tá, moleque Tá rachado no meio, mano Não, assistência técnica que compra uma tela nova Não é o dinheiro? Vamos, Totózinho Que você vai ajudar nós Mano, esse lago Mano, não tá com cheiro bom Tipo, se rebentar a linha Acontecer qualquer coisa Tem que pular lá dentro, mano E tá aqui, ó Ai, o pote caiu, Léo Tá aqui, mano, ó Mas não percebeu? O celular dele pegou? Não, não tem nem internet aqui Quem que vai ligar pra isso aqui? Renato, temos um problema, meu irmão O pote é pequeno do celular Ah, come, come, come Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Vagabundo Beijão Tira, tira, vamos lá Bom, moleque Vocês tá vendo aí, né, mano A zoeira nesse acampamento Tá muito foda, tá ligado? Por exemplo O dia que eu joguei o celular do Renato Ele ficou meio assim E veio pra cima, tá ligado? Foi uma briguinha artificial Sem soco na cara Foi, mano Mas, mano O cara fica irritado, velho Ih, moleque Esse lago aí Parece que tem um jacaré ali dentro Oi, Eli Que bagulho feio Enfim, mano Vamos amarrar uma linha Pra, né, mano Depois ter como eu puxar O que é? Eu acho que vai afundar, mano Eu vou testar antes Vamos testar antes É, pega a linha Pega a linha da pipa Pega Pega que nós vamos fazer uma mega de uma trollagem, mano Bora A linha tá aqui, Léo Cadê o megafone? Boa, moleque O megafone tá com o James, mano Ah, que deu, mano Eu peço pra ele descer gritando qualquer coisa Vamos lá Não, Léo Ô, Léo Tem que amarrar certinho Isso aqui Você primeiro dá um nó Tá com cara que vai der errado Tá, mesmo? Não, velho Se cair aqui no celular Daí eu tenho que chupar de canudinho Cala lá, agulha Sete mil reais, velho É, mano É dinheiro, velho Faz um teste, Léo Vai, 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 vai Vai levando aí Já vamos lá Vamos, mano Vamos ver se isso aqui vai dar certo Porque se não der certo Meu amigo Igual os aí Fala, nossa senhora Vai dar problema Vai dar problema, mano Não, mas por que você tá enrolando? Ele vai ver que tem uma linha em cima, pô Menos é mais, entendeu? Menos é mais Sempre menos é mais É assim que funciona Mano, pior que parece uma prainha isso aqui, né? Mano, a talinha tá enrolando tudo de bíblia Nossa, olha isso aqui, velho Renato, você tá soltando linha até agora? Não, velho Você tá soltando muita linha Olha, viado É uma prainha, mano Renato, calma, Renato Ô, testa primeiro, Léo Tessa, pelo amor de Deus É, mas tem que amarrar mais? Pera aí Olha o tamanho do peixão que subiu ali Sério? É, mano Mano, o Renato vai me matar A hora que eu subir com o celular dele Tá lá no meio, velho Vai, Léo Ah, eu queria amarrar isso aqui Você não quer? Não, mano, você só tá ajudando Deixa pra mim o vídeo Deixa que eu me resolvo Se quebrar, quebrou Ah, não vai fazer o aula de mergulho mesmo? Vem com o cilindro, com as coisas aí já era Se foda Aí Não, pera aí Joga, joga Tessa, mano, testa aqui Não, não, testa a viagem, joga, tá maluco? Não, é, coloca devagarzinho pra ele ir Porque se entrar a água mesmo, afunda Porque a ideia é ele chegar e ver o celular lá no meio Pera aí, mano Na moral, ó Não vai pra cá, nem vai pra cá Tá bom Mais um não, só pra saber Que medo, velho Vai, vi Coloca ali Não, mas não joga Senão ele vai, ele vai entrar a água Não, coloca, coloca devagarzinho É, mole Agora joga, agora joga Não, não joga não Tem que jogar tipo Tem que fazer tipo assim, ó Entendeu? E jogando água nele Isso Vai jogando água nele agora Eu vou ensinar como faz Não, 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 não Rê, cuidado, Rê Pelo amor de Deus, Rê Mano É o Thiago que falou Isso é responsabilidade, né? Não, Rê, Rê Ô, pera aí Desse de pote abrir, mano Acho que não abre não, né? Você mancar, ó Só tem uma coisa Tomar cuidado Na hora que você jogar Cuidado pra não pisar na linha Porque senão arrebenta Acontece isso no lança gato direto Vai, faz um teste Eu já fiz até Puta que pariu O Renato Mano, o Renato Ah, mas ele vai dar pra ver a linha, né, mano? Não, a linha tá aqui, ó Tá descendo já Tá Tirou um pouquinho Vamos enterrar essa linha agora Não, a linha tá descendo A linha desceu A linha desceu Ufa, moleque Olha o Renato Até parece que ele é arteiro, né? Ih, só dele não ver já era Tá, fica aí então Fica aí Fica aí que eu vou ali Fica aí Fica aí O que? Mano Não, ele vai ter que dar um jeito Ele vai ter que ir lá Dar um jeito de buscar esse negócio aí Eu vou lá Vamos, não, vamos ficar aqui Vamos ficar do outro lado Porque ele É isso, Renato Fica lá do outro lado Fica lá do outro lado Vem, vem, vem Mano, é agora, velho Mano, a reação Toda reação tem uma provocação A provocação tem uma reação, tá ligado? Vamos lá, mano Vamos lá Ô, Renato Ô, Renato Mano do céu Você não vai acreditar que aconteceu Vem aqui pra você ver, mano O Renato tacou o seu iPhone no meio do lago, mano O Renato tacou o celular dele no lago Já era Ih, se fodeu Mano, ele tá descendo, velho Ele tá descendo, mano Vamos ver a cara dele, viado Tipo assim, a ideia é fazer Tipo, falar pra ele Que ele Que vai ter que pegar o iPhone Tá ligado? Eu vou descer ali com os moleque Tá aqui dá pra vocês verem o celular, ó Os moleque tá lá na ponta Mano Vai ser muito foda, velho Vamos esperar ele chegar aqui, moleque, cara Um minutinho O que que eu sou? Por quê? Ah, mas que que é o problema? Foi eu que joguei? Não foi eu que joguei Foi você Não, viu? Dá aqui, viado Renato Só pra você que eu acho que arrebentou a linha, mano A linha puxou na areia Sério? Aham Olha lá, viado Tá levando Tá levando, mano Corre, Renato Corre Mano, ele vai endoidar Eu acho que não tá Ó, a ideia é você tentar me ajudar a fazer Que ele tem que pegar esse celular aí Senão, mano, deixa aí até a hora da gente ir embora amanhã Vem aqui Ô, sabe como que era a experiência? Pra ver se com a terra afundava Só que a gente não achou terra e tinha o seu celular aqui Colocou o celular dentro, Renato Tacou lá agora O único jeito é nadar até lá, mano Ô, sem mancada A gente colocou na beirinha, mano O vento levou, mano Olha aqui Aqui, ó Vem aqui, sobe aqui Mano O vento... Olha lá, mano Era bem na beirinha, mano Já era, neguinho E o vento levou Não foi eu, não? Foi Ô, Thiago, mano É um trollagem, viado Pronto, vou falar a verdade Viado, ó Eu não vou mentir você É uma trollagem O único jeito de pegar isso aqui agora É enfrentando esse lodo Esse barro Não, peraí Meu celular tá lá dentro Tá lá dentro, mano Os peixes estão tentando comer tudo, né? Se, tipo, entrar água, afunda Afunda Então você tem... É contagem regressiva, Renato Fala pra ele Que ele tem menos... Você tem cinco minutos, mano Não tem nenhuma linha, hein? Não, mano, você vai... Não, não tem Eu amarrei o pote com a linha lá Tá vendo? Pode ver, ó Pra evitar entrar água Mas sem entrar Eu não tenho culpa, Renato Não tem... Pode ver, pode olhar Se você consegue ver alguma linha, ó Ô, tem um colchão de ar, Renato Coloca aqui... Mano, colchão de ar, velho Vamos lá Vamos lá pegar o colchão de ar Eu te ajudo, mano Vamos, vamos lá, velho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A gente vai fazer um navio aqui Um resgate-bote com ele Pra ver, mano Tem cinco minutos, Renato Não, sério, mano É uma trollagem, velho Mano, é cinco minutos Que vai afundar, Renato Não, mano A gente vai fazer um bote Pra salvar o celular dele Só assim, meu deus Só assim, meu deus Vai, mano O certo era o CRI, né, cara? Não, negócio O negócio do celular é seu, mano Tipo... É, o problema é meu só, né? Não, mano Mas é uma trollagem, cara O negócio é ver a reação do cara É, a reação minha Vou ter que ir lá no meio do mar Vai, mano Você vai ter que ir de bote, velho Mano, você solta um pouco aqui Essa água tá fedida, mano Essa água tá parada Mano, do céu, velho Ô, Duí, você deu a ideia Da vindo do colchão, né? O seu caralho Mano, mas foi boa ideia, rei Nossa, mano Vai, Renato Deixa que eu vou de burra Vai, coloca aqui, ó Vai, Rê Tira a meia Tá sem meia, já Tira o celular do... Vai, Renato Vai, Renato O resgate, mano Fica deitado Eu te empurro, vai É Melhor você ficar deitado mesmo Mas suja o colchão, mano Não tem problema Vai, nego Me dá outro depois Vai, nego Vai, mano Parece que o meu colchão inflou Isso, Renato Vai, Renato Vai, Renato Vai, Renato Olha que chega Vai, olha que chega Vai, olha que chega perto Você puxa, velho Ai, mentira, mano Que isso, velho Vai, Renato Você tá conseguindo, Renato Você vai ter que pagar o tebe Vai, mano Vai, vai Vai, vai Tem uma linha nele Puxa, Renato Puxa, Renato Puxa, Renato Pega, Renato Tu lá, mano Vem, Renato Viado do céu Põe o ar Filma, mano Vem, Renato Vem, Renato Vem Renan, vem Renan, você vai conseguir mano, vai, vem preto, vai Renan, vem Renan, o seu story está dentro do pote mano, vai mano, pega seu celular Renan, vamos estourar o colchão? Nossa mano, que boa ideia, eu não tinha pensado nisso mano, foi épico, resgate do celular Ryan, então mano, vou tirar essa tampa aqui, porque esse vídeo ficou foda, puxa o bote, vem Renan, vai tira, tira, tira mano, dá vontade de derrubar ele, eu só não vou derrubar porque essa água aqui não deve tá boa, tá parada, bebe um pouquinho pra ver se é boa, vem preto, vem, vou te ajudar mano, dá a mão aqui, vem, dá a mão pra ele ali, você tá de chinelinha, eu só fui só porque eu não tinha visto essa pote, essa linha, é essa irmão, dá a mão, dá a mão, dá a mão, pode mano, ai meu colchão, pega meu colchão, vai voltar, pega meu colchão, nossa parece que vocês fez um calumbo ali em cima mano, que que é, o câncer, o colchão tá com câncer por causa da água, o colchão pegou o câncer por causa da água, o colchão pegou o coronavírus, toma mano, ae moleque, eu não vi essa linha aqui, é moleque, isso não foi trollagem, obrigado mano, na moral, vocês mitaram mano, mitaram, mitaram, pode, não é mano, tá vibrando, tá bem preso, ainda bem preso, ainda bem que você amarrou viu, esse vídeo deu tudo certo, a coragem do Renato de ter tacado, a ideia do colchão do resgate, e o mais louco de fazer isso, eu achei que você não ia mano, eu achei que você ia ficar bravo, ia tretar comigo com o Renato, mas enfim mano, vamos pra casa, vamos tomar um roste aqui mano, chega, chega de bagagem, em matérias de vídeo a gente entende meu amigo, igual eu falei pra vocês, esse acampamento aconteceu tanta coisa doida mano, mas se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like, tava junto, valeu-noite e bu bleu!